As conferências nacionais são oportunidades para que a sociedade dê opinião sobre os serviços prestados pelo governo e participe da construção de novas políticas públicas. Aqui no Centro-Oeste estão sendo realizadas as etapas regionais e municipais para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. As reuniões acontecem até o fim de julho. Especialistas, gestores, profissionais de saúde e usuários da rede pública se reuniram hoje em Ceilândia a 30 quilômetros do centro de Brasília para discutir temas como o financiamento e a gestão no Sistema Único de Saúde, a valorização ao trabalho e o estímulo à ciência, tecnologia e inovação no setor. A ideia é reunir um conjunto de sugestões para melhorar a saúde pública. Se faz uma avaliação das políticas públicas de saúde e se faz um novo direcionamento de rumos, diretrizes e políticas que a sociedade, usuários, trabalhadores e gestores acreditam que deve ser o novo passo desse SUS no DF e no Brasil. Dos debates saem propostas que serão levadas para as comunidades de Ceilândia e Braslândia. O que mais está em voga hoje seria a efetivação da ampliação do serviço público aqui de Ceilândia, seria a construção do novo hospital. Durante esses encontros também são apresentadas sugestões para ações estaduais e federais, levando em conta as considerações dos trabalhadores, administradores públicos e da sociedade. É preciso focar na promoção da saúde. E aí requer a organização dos equipamentos públicos de infraestrutura, de segurança. As conferências regionais estão sendo realizadas em mais sete regiões do DF. Além disso, outros encontros municipais acontecem em mais 54 cidades da região centro-oeste. A programação segue até meados de julho no restante do país, como parte da preparação para a Conferência Nacional de Saúde. As propostas aprovadas nesses encontros regionais e municipais vão ser levadas para discussão nas conferências dos Estados e do DF, última fase antes da etapa nacional da Conferência de Saúde, que acontece a cada quatro anos. Esse é um processo nacional. Então, a principal característica de você, a partir da demanda do município e do Estado, você pensar um sistema de saúde para o Brasil, da nação brasileira. A Conferência Nacional de Saúde vai acontecer entre os dias 1º e 4º de dezembro, em Brasília. No site, você encontra a programação e mais informações sobre como participar na sua cidade e região.